O Conselho de Ética da Câmara do Rio volta a se reunir nesta terça-feira para ouvir mais duas testemunhas de defesa do vereador Gabriel Monteiro que responde a um processo ético-disciplinar por quebra de decoro parlamentar. Vão prestar testemunha amanhã os assessores Rafael Ângelo e Miqueias Arsênio. Confira agora outras atividades da Câmara do Rio previstas para esta semana. Nesta terça-feira, a Comissão de Trabalho realiza audiência pública para debater as condições de trabalho e valorização dos servidores de apoio à educação. Vai ser às 10 da manhã no Salão Nobre. No mesmo horário, no plenário, a Comissão de Educação promove uma audiência pública sobre as condições estruturais das escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Às 10h30 da manhã, na sala das comissões, acontece uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento para debater as emendas apresentadas em segunda discussão ao projeto das diretrizes orçamentárias para 2023. Às 6h30 da noite, o empresário Clébio Lopes Pereira recebe a medalha Pedro Ernesto das mãos do vereador Ulisses Marins. Na quarta-feira, às 11h da manhã, acontece em ambiente virtual a reunião da Comissão Especial criada com o objetivo de acompanhar os temas internacionais que se relacionam ao município do Rio de Janeiro. A quinta audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor acontece a partir das 6h30 da noite, na nave do conhecimento Cidade Olímpica, no Engenho de Dentro. Os vereadores vão discutir com moradores do Grande Meier as propostas para o desenvolvimento da região. E no plenário, por iniciativa do vereador Valdir Brazão, acontece a solenidade de entrega de moções em homenagem ao aniversário de 111 anos da Assembleia de Deus no Brasil.